Uma confusão que aconteceu com um turista, um turista americano, ele teve um assalto, ele reage, o bandido é preso, meu amigo, foi levado para a delegacia, você está vendo as imagens aí, na delegacia a vítima agrediu o criminoso e foi presa por desacato, roda aí. Três homens discutem no meio da rua Vinícius de Moraes, em Ipanema. Um policial militar é acionado. A briga era entre dois amigos americanos e um criminoso que tentava assaltar a dupla. Eles estavam brigando no meio da rua, eu gritei, pô, vamos parar com isso aí, vamos parar com isso aí, até que então eu vi o elemento armado, empurrou o turista e tentou efetuar o disparo sobre o peito dele. Aí eu peguei minha arma, saquei da minha arma para justificar a justa agressão, efeito dois disparos na direção dele, ele correu. Foi aí que começou uma perseguição pelas ruas do bairro. O policial e os turistas conseguiram alcançar o assaltante 500 metros depois na rua Farm de Amoedo. Cercado, o criminoso fez um refém. José estava no ponto de táxi à espera de cliente, quando foi surpreendido por Anderson Cardoso. Eu fiquei com medo do policial, dar um tiro e errar, ele me pegar. A ação durou menos de um minuto, até que Anderson foi rendido por outro PM. Anderson Cardoso tem 43 anos e 12 anotações criminais. Na ação, vítimas e assaltantes sofreram pequenos ferimentos. Foram levados para o hospital Miguel Couto e depois trazidos para a delegacia de atendimento ao turista. Aqui, um dos estrangeiros tentou agredir o criminoso. A polícia tentou impedir. E o turista acabou detido por desacato à autoridade. Xingou gravemente um policial na frente de toda uma equipe. Desrespeitou toda essa delegacia e desrespeitou um policial que estava fazendo procedimentos de formalização da atualção inflagrante do autor. O americano identificado como Joe Yanko, de 54 anos, e o amigo Michael Bottari, de 57, são de Nova York. Obrigado.